Oizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje eu vou contar pra vocês como foram as minhas leituras de janeiro. Pros livros não sumirem deste canal, eu com certeza quero trazer pra vocês atualizações mensais de como andam as minhas leituras. Vocês sabem, a gente conversou muito sobre isso no final do ano, nem quero ficar repetitiva, mas o meu perfil de leitora está se transformando com o tempo, com a minha maturidade, com a minha quantidade de tempo disponível pra ler também. E várias outras coisas, eu já não sou mais aquela leitora que devora milhões e milhões de livros, porque eu quero ler com qualidade, eu quero ler de maneira mais profunda, quero me aprofundar em estudos e mais longe nesses lugares, e por isso eu acho que é importante eu ter, fazer leituras mais calmas, mais espaçadas, e eu gostei muito da forma com que eu me envolvi com as leituras nesse mês de janeiro, e eu vou contar tudo pra vocês hoje. Mas antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal maravilhoso. Tô tendo conteúdo todos os dias lá no Instagram sobre assuntos maravilhosos, que eu tenho certeza que vão te ajudar demais, então corre me seguir se você não me segue. E não se esquece de comprar o meu livro, Primeiro Eu Precisei Morrer. Ele é o primeiro link aqui embaixo na caixa de descrição, e com certeza você vai amar ter essa experiência de leitura que tem transformado mulheres por todo o Brasil e mundo. Já são mais de 2.100 mulheres alcançadas e impactadas por essa história, e eu tenho certeza que você vai ser a próxima, porque Jesus é maravilhoso e ele tem feito grandes coisas através desse livro, assim. Eu tenho muito, muito orgulho mesmo dele, e eu sei que você vai ser abençoada se você resolver ler ele também, então corre e clica aqui embaixo no primeiro link e adquira agora o seu. Apenas R$29,90 custa menos que um lanche no final de semana e vai te dar uma transformação eterna. Eu tenho um canal de vlogs que tem vlog todo sábado às 6 horas da tarde. São esses. Ah, o VikaCast, temos um podcast toda quinta-feira às 11 horas da manhã, tem episódio novo. E agora sim, estes são os recados de hoje. Vamos então começar a falar das minhas leituras. Um dos livros finalizados no mês de janeiro, que eu comecei no finalzinho do ano passado, acho que lá pro dia 20 de dezembro, não lembro muito, é o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Esse autor me surpreendeu muito, ele é um pastor, acho que é pastor, e bacharel em teologia pela Universidade Presteriana do Mackenzie, bacharel e mestre em filosofia, doutor em filosofia, gente, professor de teologia sistemática, filosofia hermenêutica. O cara é, assim, um monstro da inteligência, da racionalidade, e o melhor de tudo, ele tem uma fé maravilhosa e encantadora. Esse livro foi, assim, maravilhoso, com certeza, entrou pra lista dos meus favoritos da vida. Ele não é um livro sobre relacionamento com Deus, ele é um livro mais focado na teologia, ele vai trazer uma visão profunda sobre a nossa forma de lidar com a fé, a racionalidade, como a racionalidade é importante, mas principalmente sobre como Deus é soberano sobre a nossa salvação, sobre como ele é presente, constante. Cara, é assim, é tanto conteúdo em apenas 330 páginas, que é até inacreditável, sabe? Gente, meu Deus, que livro maravilhoso. Eu fiquei muito, muito encantada, eu enchi ele de pouxí, porque tem coisas aqui que eu quero me lembrar pro resto da vida, de verdade. É que ele vai ter um momento em que ele... Eu até compartilhei com vocês em algum vlog, no vlog, mas eu acho, em que eu conto sobre esse livro, porque ele tava realmente me impactando demais. Ele vai falar aqui sobre o cego, a relação do cego espiritual, com como a gente não tem capacidade pra tirar a nossa cegueira. Então, o cego, por exemplo, ele pode ver uma luz, mas ele não vai ver a luz, porque ele é cego. E a mesma coisa é com a nossa espiritualidade. Deus tira a cegueira. Enquanto somos cegos, luz nenhuma faz diferença. Então, é por isso que aquele seu amigo, às vezes, tá tão cego no mundo. É por isso que a gente vê um progressismo avançando no nosso país dessa forma. É por isso que a gente vê as coisas tão distorcidas espiritualmente, justamente porque a cegueira, ela só é retirada por Deus. Da forma com que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, com quem ele quer. E vocês sabem, né? Eu acredito muito na teologia calvinista. Esse autor é um autor calvinista também. E é sensacional, gente. De verdade, que livro incrível. Eu fico... Nossa, tem conteúdo aqui pro resto da vida, dá vontade de aqui alguns anos reler também, pra ter mais informações, pra conseguir digerir melhor tudo que tem aqui. Porque é realmente muito conteúdo. E me deu ainda mais vontade de estudar mais e mais e mais teologia. E quem sabe um dia fazer aí uma faculdade. No mês de janeiro, eu não consegui avançar tanto na leitura de A Verdade Absoluta, como eu achei que eu iria. Na verdade, o plano do mês era finalizar esse livro, que eu já tô lendo há muito tempo. Desde setembro, eu acho, ou outubro. E eu não terminei ainda. Tô na página 283. Ainda falta uma boa parte do livro. E eu realmente não li ele muito. Eu acho que o Inteligência Humilhada pegou muito aí do meu tempo, porque ele é uma leitura mais densa. Então, sempre que eu pegava pra ler ele, eu acabava não pegando o outro. E por isso, esse aqui ficou de lado. E espero que em fevereiro eu finalmente finalize essa leitura. Porque quando as leituras começam a ficar longas demais, eu começo a cansar delas. E esse livro é bom demais e eu não quero me cansar dele. Então, assim, vou correr pra ver se eu termino agora em fevereiro. Ah, e eu já falei tanto desse livro? Falei muito. Eu acho até por isso que eu não tô falando muito dele aqui. Porque, assim, já apareceu muito. Tá quase carne de vaca nesse canal. Outro livro maravilhoso, lido agora em janeiro, é O Isto é Filtro Solar. Eu usei esse livro pra me acompanhar na minha leitura bíblica devocional desse mês inteiro. E eu passei o mês inteiro lendo só Eclesiastes. Eu tô muito bem. Minha meta aí de ler a Bíblia de uma maneira muito mais devagar, prazerosa, lenta, me aprofundando nos versículos. Então, eu não tô lendo nem um capítulo por dia até agora esse ano. Eu tô lendo mais ou menos 15 versículos por dia, que era a quantidade de versículos que tinha por capítulo desse livro aqui. Isso é Filtro Solar? É um livro mais teológico. Mais ou menos, assim, não é tão teológico. Mas é que ele também não chega a ser um livro devocional. Ele é bem mais denso do que um livro de devocional. Que vai falar capítulo por capítulo de Eclesiastes. E assim... Que livro maravilhoso! Eu comecei em 2023 com leituras muito boas, porque Inteligência Humilhada entrou pra lista de favoritos. Isto é Filtro Solar? Entrou pra lista de favoritos, porque é muito bom. Ele também tá até cheio de marcações. Eu grifei, escrevi, colei post-it. Fiz inúmeras marcações, porque é um livro maravilhoso. Eclesiastes, pra mim, sempre foi um livro muito chato. Eu sempre dava vontade, assim, de pular a leitura dele da Bíblia. E quando eu chegava na leitura de Eclesiastes, a sensação que eu tinha era de que eu só queria passar a correr o tempo, sabe? Porque eu nunca conseguia tirar grandes coisas da leitura. Era, pra mim, sempre muito monótono. Eu não gostava. E esse livro veio com maestria me fazer mudar a perspectiva sobre esse livro da Bíblia. E eu super recomendo. Ele não é um livro difícil. Pra você que nunca teve nenhum encontro com a teologia de alguma forma, você vai gostar desse livro. Porque o Emílio Garofalo, que é o autor, ele tem um senso de humor maravilhoso que ele traz pra narrativa. E ele é super inteligente e traz também elementos da nossa cultura. Então, deixa tudo muito mais acessível. E é maravilhoso. Cara, como esse livro é maravilhoso. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de ler. Eu tô apaixonada pela escrita desse autor. Eu quero ler outros, porque ele traz de uma forma muito fácil a verdade das escrituras. E ele traz também junto reflexões e paixão por Jesus. E essa verdade absoluta de que Deus é bom. Cara, que maravilhoso. E tô muito feliz de ter finalmente mudado a minha perspectiva sobre Eclesiastes. Agora eu virei uma fã de carteirinha de Eclesiastes. E a próxima vez que eu leio o livro, eu com certeza vou ter uma visão ainda mais completa de tanto que esse livro aqui trouxe pra mim. E a capa é linda, olha. Olha que capa mais linda. Nossa, é apaixonante. Gostei demais desse livro. Gente, sério, eu recomendo muito. Me ajudou muito na leitura do Devocional esse ano. Esse mês, né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Virei agora uma entusiasta de Eclesiastes. É um livro incrível. Inclusive, eu acho que dá até pra fazer um vídeo inteiro só sobre Eclesiastes agora. Porque ele mudou tanto a minha leitura sobre a vida e a minha leitura sobre o próprio livro que foi muito impactante. Eu passei o mês inteiro, assim, refletindo sobre como eu vivo a minha vida. Então, acho que eu vou fazer um vídeo só pra falar mais disso aqui. Comecei a ler esse mês, mas não terminei. Os Segredos da Mente Milionária. Na verdade, nem dá pra falar que eu comecei, que eu li quase nada. Mas eu comecei, gente. Eu comecei. Não tenho quase nada pra falar sobre ele ainda. A única coisa que eu tenho pra falar é que ele tem uma pegada meio de energia. Que vocês sabem que eu não gosto. Eu já vou repreendendo tudo, falando isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas eu quero entrar mais fundo nesse lugar, né? De crescimento financeiro, entender melhor, cuidar melhor das minhas finanças. Tenho uma mentalidade diferente sobre isso. E tô estudando. Óbvio que Eclesiastes também me ajudou muito com isso esse mês. Porque também fala bastante sobre isso. Mas quero ler esse aqui que me falaram muito bem. Só pra, sei lá, ter uma opinião sobre. Depois eu conto. Eu não tenho nem o que dizer ainda, porque eu li 20 páginas. E vamos então pras ficções que eu li agora em janeiro. Foram poucos, foram só 3. Mas foram boas leituras. A primeira leitura do ano foi O Velho e o Mar do Ernest Hemingway. Esse livro, assim... Eu tinha muita expectativa e eu fiquei triste. Porque ele não é tudo que eu imaginei que ele seria. Ele é bem fácil de ler. Ele tem figuras. E é um grande clássico da literatura. E depois que eu li, eu fui assistir alguns vídeos pra complementar a experiência. Porque eu tinha achado ele meio... Eu não tinha pego, sabe? Aquele gostinho de profundidade que eu sei que esse livro tem. E aí me ajudou um pouco a entender melhor a narrativa. Mas eu não amei não, gente. Acabei dando 3 estrelas. Aqui a gente vai conhecer a história, né? Do Velho e do Mar. Que ele é um pescador super velho. Que já tá há muitos anos trabalhando com pescaria. Mas ele tá há muitos dias sem pescar nenhum peixe. E a gente vai ver ele nesse dia em que ele tem certeza que esse será o dia em que ele vai sair dessa maré de azar aí, né? De má sorte. E vai finalmente pescar um peixe. Ele tá super confiante indo. E ele é muito velhinho. Tem um menininho também que trabalha com ele. Que auxilia ele nas coisas. Que cuida dele. Tem uma relação bem bonita dos dois. Você começa a leitura até achando que ele é neto desse senhor. Mas ele não é. E a gente vê, basicamente, né? O livro é inteiro, sozinho, do Velho no mar. E aí a gente vê os pensamentos desse Velho. A situação que tá acontecendo com o barco, com o peixe, com tubarões. E, assim, não me envolveu. A verdade é essa. Eu acho que é curto demais. Eu não consegui gerar um sentimento pela narrativa. Então eu acabei meio que lendo só por ler, sabe? Eu não gosto quando eu tenho esse tipo de experiência com leitura. Eu realmente queria ter ido mais profundo no sentimento mesmo enquanto eu lia isso aqui. Mas tudo bem, né? É isso. Não é tudo que a gente vai amar. Tem mais livros aí na vida pra gente amar. E eu espero ler outros que eu goste demais. O Ernest Hemingway tem outros livros que gostam muito, como A Vida é uma Festa. Eu quero muito... É A Vida é uma Festa? Ah, eu não lembro agora. Mas ele tem, eu sei que ele tem esse outro livro que falam muito bem. Que eu vou ver se eu leio também pra mudar e pra ter uma nova opinião sobre esse autor. Adivinha? Eu voltei a ler King! Tá, não quer dizer que eu voltei a ler King. Mas eu li King esse mês, li o livro, opa, O Conto de Fadas, que é uma fantasia do autor. Eu ando, né, não tô muito mais na vibe de ler terror, por motivos óbvios. E a maioria dos livros dele que eu tenho aqui são de terror. Então eu vou ver se eu procuro outros que não são de terror, como este, pra continuar lendo esse autor que eu gosto tanto. Vou confessar que foi muito gostoso revisitar, assim, esse autor que eu amo. Esse livro tem uma narrativa maravilhosa, personagens incríveis. Eu me envolvi muito. Acabou que no final, assim, acabou ficando muito chato pra mim, porque eu não gosto de fantasia. Não é um gênero que realmente me chama atenção, que me salta os olhos. Então por isso eu acabei dando quatro estrelas, porque eu tava assim meio... Ai, tá bom, sabe? Tipo, não tava mais aguentando essa coisa de vilão, sabe? Eu não gosto disso. Não, realmente, fantasia não é o meu gênero. Mas a escrita do autor vale super, super a pena, porque é o King, né? E é um livro bem leve. Ele vai ter aí algumas figuras feias, vai ter uns vilões, mas é coisa muito fantasiosa. Então é tranquilo de ler. Não é pra jovenzinhos, não é um livro pra criança. Então você aí que tem 3, 14 anos não queira ler, porque a narrativa do King costuma ser mais pesada. Então às vezes tem um palavrão, sabe? Essas coisas assim. Então por isso eu não recomendo pra você que é mais nova. Mas é um livro tranquilo, assim, no ponto de vista cristão, por exemplo. Não é... Pelo menos pra mim ele passou tranquilinho, sem nenhum problema. Eu amei ter voltado a ler algo dele, que já fazia mais de um ano que eu não lia nada do King. E eu li muito dele na minha vida, né? Então eu fiquei muito feliz de relembrar. E assim, vou dizer um negócio. A melhor parte desse livro é o começo. O começo é sensacional. Eu devorei, tipo, 300 páginas de uma vez. Porque é muito bom o começo, antes de começar a fantasia. São 300 páginas sem fantasia, mais ou menos. E aí quando começou a parte da fantasia, comecei a achar mais chatinho. E aí o final, enfim, vale a pena. É uma boa leitura, vale a pena. Pra você que quer um passatempo, quer se divertir aí com algo, super vale a pena sim. Aqui a gente então vai conhecer um menino. É um menino de 17 anos já. E ele vai ficar amigo de um velho que é vizinho dele. Porque esse vizinho se acidenta. E ele vai cuidar, ajudar aí esse vizinho. E nisso ele fica muito próximo da cachorra do velho. Começa a ajudar ele com as coisas. Ele vai ficando muito doente. Fica no hospital por muitos dias. Ele vai precisar de um cuidador quando ele volta pra casa. Porque ele já é realmente um velho mesmo. E aí esse menino que ajudou ele acaba indo cuidar dele na casa dele. E aí eles se tornam grandes amigos. Desenvolvem uma amizade super legal. Só que esse senhor, ele esconde um segredo. E assim, não vou contar mais. Mas vai ter aqui todo mundo fantástico. Um lugar bem de contos de fadas. Tem vários personagens aqui que são recontos dos contos de fadas que a gente conhece tão bem. Então assim, muito, muito legal mesmo. Eu fiquei muito feliz de ler isso aqui. Gostei super. E vale a pena. E fica a dica pra você também. E por último, a última leitura de janeiro. É Quando Chama o Coração, da Janet Oak. Esse livro é o livro que a gente leu agora no mês de janeiro. No meu clube de leitura. Que infelizmente chegou ao fim. O clube de leitura precisou acabar infelizmente. Por conta do tempo pra mim mesmo. Quem me acompanha no Instagram, nos vlogs, sabe que eu tô com três empregos. Tô trabalhando muito. Tô servindo muito na igreja. Tô com algumas coisas aí pra acontecer que são grandes. E tem tomado muito meu tempo. E infelizmente eu não tava conseguindo dar, assim, o carinho, a atenção que eu queria dar pro clube. E por isso eu precisei encerrar. E esse livro foi o último que nós lemos. E foi muito legal, assim. É um livro que vai apresentar uma série bem grande de outros livros. E eu com certeza quero ler no futuro. Me lembrou muito a série de Elis de Green Gables. que é da Lucy Mald Montgomery. Tô olhando ali que tá ali em cima. Me lembra bastante, assim, a forma de escrever. É um livro bem, 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 bem de boa, assim. Tipo, tranquilo, divertido. Cheio de princípios e valores. E eu desenvolvi, né, uma aula inteira bíblica. Apontando pro que a gente aprende nessa leitura. Tem também o vlog de leitura que foi exclusivo pras assinantes do clube. E eu gostei muito dessa experiência de ter lido. Eu gostei muito mais ainda de ter feito o clube de leitura. Eu fiquei com o coração partido de ter que parar com ele. Mas eu acredito que talvez no futuro eu consiga voltar. E vai ser muito legal de novo. Foram cinco livros que a gente leu juntas por cinco meses maravilhosos. Eu sou muito grata a todas que participaram. E foi muito legal. E foi muito bom também encerrar o clube com essa leitura tão maravilhosa mesmo. Esse livro é bem, assim, um super passatempo. E que traz junto várias coisas pra você aprender. Pra você refletir. É um livro cristão. Então vai ter todos os princípios bíblicos. É muito fofo, assim, divertido. Parece um filme da Sessão da Tarde. Foi uma delícia ler. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like se você gostou. E me conta aqui embaixo quais outros vídeos você gostaria de ver aqui no canal também. Não esquece de me seguir no Instagram pra não perder nada. Que por lá tem muita coisa boa. Estou lá todos os dias compartilhando conteúdo, stories, tudo. E vlog de leitura também lá no canal de vlogs. Não se esquece que se você quiser ajudar o canal, você pode comprar livros com o meu link. Vai estar fixado aqui no primeiro comentário vários links pra você comprar na Amazon. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo enorme e tchauzinho.